Música Fala ai pessoal, maniaco aqui, beleza? Estamos aqui para a nova série aqui no canal A nova série Vocês viram no trailer, mas no trailer eu não expliquei como é que é a série Então eu vou explicar agora Bom, basicamente a série é para poder falar sobre alguns assuntos Enquanto a gente joga jogos randômicos, mais Minecraft mesmo Eu chamei aqui algumas pessoas para vocês conhecerem o conhecimento delas também Para elas poderem compartilhar Que são alguns integrantes aqui da minha network, Esquadrão dos Nerds O cara que acompanha o canal aqui já conhece A Iron Mania Fala ai galera do Iron Mania aqui E o mais novo integrante da network, o Steve Master E ai galera do Youtube, e quem falou é o Steve? Bom, é... Então... A gente vai falar de diversos assuntos Eu já avisei para os dois, que eu não vou avisar qual vai ser o assunto antes E eu também não fico pensando muito no assunto Porque eu quero que o negócio seja aqui, ó Ó, na lata e rápido O assunto que a gente vai comentar hoje é os games importantes Mas não os games importantes para a sociedade E não para os games mais vendidos E sim os games mais importantes para nós E nós vamos falar um pouco de cada game mais importante para todo mundo aqui E vamos ver o que, quais são os estilos de jogos que gostam Aqui o Steve e o Iron Mania Ahn... Ótimo Vou começar comigo né Ahn... O jogo mais importante para mim De todos mesmo Eu acho que os dois aqui presentes já sabem Mas o jogo para mim mais importante É o jogo God of War Sim, esse é um jogo que fez até eu me interessar por consoles Eu me interessar por jogos Para falar a verdade Porque esse foi o primeiro jogo que eu conheci Antes mesmo de... De todos Super Mario, Crash Todos os jogos que participaram na minha infância O God of War foi o primeiro E o que me encanta demais até hoje Eu já gostava do jogo Sem entender a história dele Eu via Kratos matando todo mundo Sem entender porque ele estava matando Mas eu adorava Agora O mais legal foi quando eu entendi Por que ele fazia tudo isso Aí se... Ah não, não Aí eu chorei de vaga Eu adorei Eu adoro A saga de God of War Se eu tivesse a oportunidade Eu jogaria hoje ainda Eu não tenho um PS3 E meu PS2 já foi dessa para melhor Ahn... E realmente Olha Eu adoro a saga God of War E pra mim é o jogo mais importante Hoje em dia Qual é o estilo de jogo que eu mais gosto Ahn... O estilo de jogo Arena Que eu acho que eu sou bem viciado E é bem difícil eu achar alguém que ganhe de mim Que... São três jogos Arena Que são muito importantes pra mim Um deles Que é o mais clássico de todos Pra muitas pessoas Não está aqui Me desculpe Que o jogo Arena Mais clássico de todos Que veio primeiro de todos Todo mundo já sabe Street Fighter Até porque Mortal Kombat foi criado Com base no Street Fighter Não estou falando que Mortal Kombat é pior Nem que ele é melhor Mas eu estou falando que Mortal Kombat Não veio primeiro com Street Fighter Quem acha isso? Ahn... E os três jogos Da nova geração, tá? Mais importantes pra mim Da nova geração Entre aspas Eu não estou falando que eles são antigos Mas eles também não são Da geração Xbox One PS4 e Wii U Será que o Wii U Pode ser considerado, né? Mas tudo bem Ahn... Esses três jogos São Cada... Cada um deles Tem a sua característica A característica De Mortal Kombat Vocês me perguntam A característica De Mortal Kombat Todo mundo já sabe Sangue Cabeça E miolos Voando E muita... Tá vendo esse barulho de fundo? É o Iron Ai que bonito O Iron O Iron é profissional Como é que Iron Construções em casa Você quer que eu faça Para os caras parar? Aham Não dá, tá bom? Ahn... Então, voltando ao assunto Ahn... Onde eu estava mesmo? Ah é A marca registrada De todos Desses três jogos Que são mais importantes Para mim Hoje em dia Que O mais importante Do Mortal Kombat É a violência Não o mais importante Mas sim O que mais marca Cada jogo Ahn... E o que... Aí vocês me perguntam O que mais... O que marca mais Os outros jogos Afinal Né... Nós temos aqui muitos Por exemplo Ahn... E o outro deles É Injustice Injustice Gods É... Alguma coisa E a tradução é Deuses entre a gente E aí Injustice Né... Que é um jogo Que vem representando A Marvel E você me pergunta Qual que é a marca Registrada desse jogo Sem seus heróis A marca registrada Desse jogo Sem seus heróis São... O nível Da porrada Que os caras dão Eles vão se batendo Em planetas Ele joga o cara Lá em cima E volta E isso Assim O nível Da fodacidade De o tanto Que os caras se batem E da forma Que você pula Do sofá E fala Puta que pariu Isso deve ter doído Então Isso aí É a marca registrada Agora Mais um deles O que muita gente Pode até não concordar Comigo Mas eu não tô nem aí Porque vocês acham Só tô falando A minha opinião Que é Marjol vs Capcom Sim É O último O último que saiu Eu não sei se foi o último Mas enfim Esse aí Que todo mundo sabe Que é um dos mais conhecidos Que saiu aí Pra Xbox Eu deve ter Pra Wii Ou o Wii Eu não sei E também Deve ter pra PS3 Ou então não tem Eu também não sei Mas O que nós podemos ver Que é Bem presente nesse jogo É simplesmente A fantasia E que Dá pra você notar Que o jogo não Se trata de uma coisa Não muito realista O que você pode perceber Por exemplo É que nesse jogo Você não entende Se tiver duas pessoas Viciadas jogando Você vai olhar Você vai ter um ataque epilético Porque o jogo É totalmente Mas muito mesmo O jogo é totalmente Confuso E esses são as marcas registradas E um dos jogos Que eu mais ando jogando Claro Que eu não falei Dos jogos de PC Eu mais considerei Os de console Mas os de PC mesmo Que eu costumo jogar É Planes vs Zombies E Minecraft Muita gente tem muita coisa Contra Minecraft Principalmente por causa Por causa do gráfico E olha Quem joga Minecraft Sabe por que é que o gráfico É sim Sabe que o gráfico Tem que ser assim Para o jogo fazer sentido E para quem não gosta E para quem não gosta de Minecraft Também Eu não tenho raiva De quem faz isso Eu tenho raiva De quem tenta me convencer De que Minecraft É um jogo ruim Minecraft não é um jogo Ótimo Não é um jogo Que não tem bugs E não é um jogo perfeito Mas também não é Essa porcaria Que todo mundo fala É isso aí Agora eu quero ver O que acha aqui O nosso Mano Iron Mania Qual os jogos Que ele mais gosta Qual os jogos Que ele mais joga Qual os jogos Mais marcantes Sorte aí Iron Mania Ai cara Acabou Bom Os jogos que Cinco Cinco jogos Que eu mais gosto Não Entra na cinco Ah tá Bom O jogo Que eu gosto É o O que eu vou falar Para vocês Se não vão saber Direto Mas É um jogo De um anime Muito conhecido Que o Maníaco Sabe falar Ele melhor do que eu Então Exatamente Um jogo Para PSB E PS Vita E eu gosto Muito desse jogo Porque eu gosto Muito da Nier O estilo de jogo Que eu mais gosto É O estilo de jogo De Payday Sabe Que eu nunca pude É E também Aquele negócio De stealth Assim Que você tem que É legal Mas eu não posso jogar Mas eu não posso jogar E os três E os três jogos Que eu mais gosto Que é isso Não Você fala Filho Os jogos Que são importantes O resto Você se mira É Watch Dogs Eu gostei muito Esse aqui Watch Dogs Ele foi bem da hora Muito legal E GTA V E os jogos Da sua infância Da minha infância Mario Sonic Minecraft É claro Eu tenho O Nintendo Do Wii Que é o único Video game Aqui Que eu tenho No seu Playstation Não Porque eu sou A Nintendo Minha mãe Não é A Nintendo Nem vou Pai Nem vou Entendeu É triste A realidade A minha 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 Jogava Marvel's Capcom Só que o primeirinho Sabe Tá vendo Ela jogava Assim Só que ela parou A época Que Marvel's Capcom Ainda fazia Sentido Exatamente E é Isso E vocês Os jogos Que marcaram Minha infância Em primeiro lugar Foi o Mario Lógico O Esqueci o nome Agora É Eu esqueci De falar De um jogo Foi muito importante Para mim Desculpa Te interromper Mas não adianta Não dá Para acabar O vídeo Se eu falar De um jogo Ah Tô ligado Que é Crash Bandicot Que Cara Muita gente Aí Que Na época Pelo menos Na minha época Que Na época Que eu comecei A jogar Bastante console É Muita gente Já estava Viciada No Mario Mas O jogo Que Mais assim Me impressionou Mesmo Foi Crash Bandicot Que Realmente Todos os primeiros Os três primeiros Que é o Crash Bandicot Aquele primeirinho Mesmo Que você joga Na praia Começa na praia Eu nunca entendi Muito bem A história Porque a história Eu levava ela Meio que a base De mímicas E tal Eu nunca entendi Ela muito bem E tal Mas Eu sempre gostei Assim Eu sempre achei O jogo Engraçadinho Não muito Não era muito Bom Né Jogos Pra PS1 Enfim Mas É um jogo Que marcou Muito minha infância Pode continuar Esteve Tem um outro jogo Também Que eu jogava Até com a minha avó Que é o Bumberman A Bomberman Bomberman Muito bom Sempre gostei Cara E O jogo E o jogo Uma série Uma série De jogos Que eu gosto Muito Também De hoje em dia É o Call of Duty Todos Adoro Qualquer um Tem tanto Para o Play 2 Quanto Para o Xbox E Para o PS3 Não Não tem PS3 Não Mas Eu não Tenho Não É você Que eu não Tenho Mas Tem Eu sei E ainda Tem ele Para o PS3 Para um monte De console E Cara Eu recomendo É um jogo Muito bom Para quem gosta De Quem não Conhece Olha Quem não Joga Call of Duty Porque não gosta Porque todo mundo Conhece Sim E Um outro jogo Também Que eu gostei Muito É o Último Marvel Versus Cap Começo Eu sempre gostei Dele Eu nunca Fui muito Bom Assim Mas Dava Para o gasto Eu não Eu sou Iniciado Em jogos Arena E Não tem Nem graças Às vezes Então Eu sempre Tipo Agora Eu tenho Mas Como Jogar ele Eu Jogar ele No Play 2 Eu ainda Tenho No Play 2 Mas Eu não Tenho Mais O CD Dele O Play 2 Está Intacto Então Meu Play 2 Está Intacto Só Que Não E O Play 2 Não Funciona Só Isso Eu sempre gostei Muito Dessa Beleza Pessoal Esse vídeo Vai ficar Por aqui Esse vídeo A gente falou De games Mas o próximo A gente pode Falar De diversos Assuntos Como eu já Diz Todos eles São surpresos São sorteados Para ninguém Ficar ensaiando O discurso Aqui Porque a gente Realmente Está testando Quem aqui Manja Ou não Manja Fala Fala aí Também Que jogos Te marca Que te marcaram Ou ainda Fazem parte Nos comentários Clica no gostei Para poder Dar aquela ajuda Se você tem canal Você será bem vindo Na Network Esquadrão dos Nerds É só você deixar Nos comentários Os seus contatos Ou então Você me procurar Ou então Dá um jeito Se vira Se você quer Você consegue Veja os outros vídeos Do canal Passem no canal Desses dois Se vocês gostaram Dos tipos de jogos Que eles falaram E também É isso aí Tchau